Quando terminou o Sex Pistols, o Sid Vicious morreu e o John Lydon fez o Public Image Aí eu mudei completamente, eu falei assim, é isso o que eu sempre quis Então assim, as minhas bandas favoritas eram Gang of Four Public Image O do Cure, eu ouvi muito Cure Muito Sustendo BMSX, os dois primeiros discos do Sustendo BMSX era de ouvir Joy Division então, a gente ficava andando naquela variante do FII assim, ouvindo aquelas Ray Bittera, 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 Rerra, 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 Rer E Oh Pears E Pereubu Até hoje eu não sei como é que se fala o nome dessa banda Pereubu, sei lá Mas a gente queria fazer essas coisas né Ser uma coisa assim como é que se diz Com concepção Tem que ter concepção, chega Undertones acabaram Nada desses rockinhos Agora vamos fazer uma coisa dessa época que apareceu o Bader Meinhof A primeira versão Foi o que deu em Soldados Ainda é cedo Que é uma outra praia né Não era mais aquela coisa Quando nascemos fomos programados No show do Jesus e o Mary Jane Não tava entendendo nada do que ele tava falando Mas cantei todas as letras Sabia todas de cor? Sabia Rock, quem que você gosta? Smith Música Música Se inscreva no canal 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 And 35 years ago I was writing songs In the north of England Which is 10,000 kilometers Over there And I wrote these songs And I had no idea that people in In Missouli were listening to it, I had no idea And I only kind of found out I don't know, a long time after And then I found out about And there's a deep connection between our bands And it's something that moves me And it's an emotional night And I'm really proud and honored to be here Renato, I would be proud of you today Let's go I ain't Ready why? Let's go I'll mentor her There's a very good engine O que é isso? 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 O que é isso?